É um enorme desafio fazer uma promoção como essa, mas quem compra bem pode vender barato. Todos esses produtos são para a maior promoção do ano do setor da construção. Black Day ConstruLar. Produtos com até 50% de desconto. É nessa quarta, quinta, sexta e sábado. E é nas duas lojas de Rio Verde. Black Day ConstruLar. É só essa semana. Descontos de até 50%. Essa você tem que aproveitar. Obrigado.